Olha aí rapaziada, não é engraçado que quanto mais essa turma do bem fala a respeito de amor, de união, de integração entre as pessoas, mais eles produzem filmes e séries que fortalecem a segregação. Meu objetivo é a conquista! Pois é, tanto Hollywood quanto a nossa rede de esgoto de televisão, também conhecida com as alcunhas de Globo Lixo e Globostas, sempre fazem com muita frequência aquela maneira gostosa de lacrar, dizendo que esta série não é pra você, ou aquele filme não é para esse público, é pra uma galera diferenciada. Lacrou! E a gente sabe que nunca dá certo, né? Certamente que sim! Mas o que será que está por trás dessa jogada, dessa empresa tão legal, tão maneira e pensa no bem do povo brasileiro, hein? Ora, vamos falar disso e muito mais, aqui no canal do Grifo, voando para o vídeo! Olá meus queridos Grifonautas, aqui é o Grifo e sejam todos bem-vindos novamente ao canal. Para o vídeo de hoje eu estou aqui no site da Revista Oeste com a seguinte manchete, aliás, só um instante galera. Pô, volta e meia eu recebo uns comentários dos caras falando o seguinte Poxa, é sério mesmo que você ainda não percebeu que você está em um país que o seu amado governo faz lei de cota de tela, e como eu falo aqui incansáveis vezes, sobre os bilhões da Lei Rouanet, para ostentar uma militância travestida de cultura, não seja feito com a finalidade de mudar a minha e a sua percepção? Você não acha que isso afeta diretamente a minha e a sua maneira de consumir entretenimentos? Não dá mais meu querido, não dá para fazer mais análises a respeito de entretenimento, filmes e séries de maneira isolada. Respondo aí meus queridos, por exemplo, tem como a gente falar de Star Wars e Disney, sem dizer que são produções e uma empresa direcionada pelo movimento woke e consequentemente ligada à política progressista dos Estados Unidos? Não, claro que não. E de modo igual, quando eu ainda falo da maior emissora do Brasil, pelo menos por enquanto, e da sua estreita relação com o governo, será que ainda dá para acreditar que estamos falando somente de entretenimento? Ou estamos falando de algo muito maior? E que o produto final dessa relação não seja uma série, uma novela, ou aquele telejornal famoso no horário nobre? Produto final, meus amigos, somos nós, eu e você. Meus amigos, o que essa turma quer é gerar uma nação simiesca, que tem apenas a capacidade de apertar os dois primeiros números ímpares naturais de um dispositivo a cada dois anos. E nas minhas análises, eu sempre tento trazer para vocês como e quanto as produções que deveriam servir como entretenimento estão sendo cada vez mais utilizadas como instrumento de poder por aqueles que se dizem ser perseguidos. Você carmou, mano? Mas enfim, meus queridos, desculpem esse desabafo. E para dar uma esfriada na fervura aqui, agradeço a todos vocês aí, porque vocês são feras demais. E é verdadeiramente uma bênção ter uma audiência tão bem qualificada. E se o canal hoje está quase chegando aos 48 mil inscritos, é por causa do like, comentário e compartilhamento de vocês. E você que está visitando o canal, não repara não, porque nem sempre eu sou assim. Ou será que eu sou? Bem, de toda forma, eu ficarei muito feliz e honrado se você puder se inscrever e fazer parte da nossa galera, porque aqui a sua participação e presença são muito importantes para a gente. Pois bem, rapaziada, saquem só essa notícia que está aqui no site da Revista Oeste, que tem a seguinte manchete. Para aumentar a militância, Globo quer projetos de negros e indígenas. A emissora decidiu promover evento interno sob a justificativa de aumentar a representatividade de suas produções. Isso é uma vergonha. Disposta a aumentar a militância em suas produções, a Globo promoveu as apresentações do sétimo laboratório de narrativas negras e indígenas para o audiovisual, chamado Lanane. Como é que é? Nove escolhidos entre 20 participantes mostraram seus argumentos de séries e telefilmes para executivos do entretenimento da emissora. Outro ponto da diversidade tem relação com a origem dos escolhidos para o projeto, que vieram de sete estados diferentes, como Bahia, Rondônia, Ceará, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro e São Paulo. Que a Bahia inteira em peso... Não se concentrando apenas nas grandes metrópoles do país. Meus amigos, a primeira coisa que eu tenho que criticar aqui nessa bagaça é este nomezinho de merda. Que nomezinho porcaria e chechelento de feio, hein? Lanane. Parece que ressuscitaram Barbosa só para dar nome para esse treco. Lanane. Ah, e outra coisa, ó. Tô sentindo cheirinho de pauta ESG, hein? Por que eu acho, meus amigos? Só acho que essa é uma daquelas oportunidades em que vemos alguém ou uma empresa elaborar um trabalho com o investimento de uma Mariola e um Dolinho, mas que já pode servir como justificativa de promoção da diversidade. E aí quem sabe conseguir um empréstimo com juros bem baixinho, ou quem sabe outros tipos de mimo. Como assim? Não entendi. Mas eu estou aqui apenas conjecturando, porque Globo todos nós sabemos que essa tensão toda é apenas porque você pensa no bem das pessoas. É claro. Mas vamos continuando. Os autores negros e indígenas do sétimo Lanane, e repito que nomezinho de merda, tiveram aulas de roteiro, gramática audiovisual, dinâmica de trabalho de roteiro e vários conceitos básicos de narrativa e construção de personagens. É mesmo? Eu aqui fico só tentando imaginar qual que deve ser esse tal conceito básico de narrativa, né? Será que tem algum módulo chamado Galera Identitária contra o Fascismo Opressor do Capitalismo Patriarcal e Heteronormativo? Será? Agora, no caso de construção de personagens, eu vou deixar para vocês completarem aqui nos comentários. E aí a matéria segue dizendo que autores importantes da Globo deram aulas nas oficinas. E nas seis edições anteriores do programa, houve mais de 2.500 inscrições, com 156 participantes e argumentos entregues, além de 20 roteiristas contratados pelo conglomerado. Um desses projetos aceitos e produzidos pela Globo, em 2019, é o especial de Natal chamado Juntos a Magia Acontece, de Cleis a Regina, construído no tal laboratório de narrativa, nossa que nome grande pra caramba, ah, ah, mas enfim, que foi vencedor do Leão de Ouro na categoria Entretenimento, no Festival Internacional de Criatividade de Canes, no período de 2020 e 2021, e ainda bem que não foi em janeiro de 2023, porque senão seria de cana. O cano foi quem botou pra na bebê. O Lanane, ai ai, sem comentários, né? É uma parceria do canal Carioca com a festa literária das periferias. Meus amigos, vamos lá. Se nem dos tais autores importantes da Globo tá saindo alguma coisa que preste, eu lamento muito por essa galera que tá tendo acesso a esse tipo de conhecimento, porque vai sair de lá com os mesmos vícios desses tais importantes autores. E sério mesmo, eu não me espantaria se saísse daí alguma coisa meio que parecida com os tais filmes Medida Provisória, ou sei lá, alguma coisa pior do que a grande obra de Lázaro Ramos, Opoel 2, que custou 10 milhões de reais e lucrou 2 milhões. É uma prova que fez muito sucesso. É mais um sucesso padrão governo do amor, né? Agora, quando forem lançar alguma coisa do Lanane, só espero que não aconteça aqui no Brasil o que houve lá nos Estados Unidos na época do lançamento de Pantera Negra 2, Wakanda Forever, ou Forevis. E que naquela época houve um grande alvoroço, especialmente das primeiras críticas, falando que o filme era incrível, grandioso, trazia empoderamento e valorização do povo negro, e que ativistas chegaram ao absurdo de falar para as pessoas brancas não assistirem ao filme primeiro e darem preferência às pessoas negras. E mais, que se colocassem nas entradas dos cinemas para impedir que qualquer pessoa branca assistisse ao filme e que também pagasse o ingresso das pessoas negras. E no final das contas, nós vimos que foi um grande delírio, porque Pantera Negra 2 é uma grande porcaria e que arrecadou bem menos do que o primeiro filme. E resumindo, esse bendito desse filme serviu pra quê? Apenas para demonstrar que tem muita gente interessada na fragmentação da sociedade. Até porque assim é muito mais fácil dominar, né? Mas eu quero saber de vocês, meus queridos grifonautas, será que alguma dessas produções desse laboratório da Globo falará sobre as queimadas na Amazônia? Ou quem sabe sobre o número alto de mortes dos Yanomamis? Escrevam aqui seus comentários, meus queridos, porque eu quero muito saber. E por gentileza, galera, isso é muito importante. Continue ajudando o canal. Dê aquela força através do seu like, comentário e compartilhamento e confirme a sua inscrição antes de sair do vídeo. Um agradecimento especial a toda a galera que está sempre presente às estreias dos vídeos às 9 horas da manhã, de segunda a sábado. E também um valeu demais ao querido Jorjeta do canal Horaplay, que é o nosso editor. E para vocês conhecerem o seu conteúdo, eu deixei o link do Horaplay aqui na descrição do vídeo. E se vocês gostaram, parabéns pelo ótimo gosto, mas se vocês não gostaram do vídeo e mesmo assim assistiram ele todo e adorou o filme do Marighella, bem, é muito amor, né? Ficamos por aqui e um forte abraço do Grifo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho